Esse evento paga em dólar. Vem cá que a Tati explica. Quai Live Show. Esse é o novo evento do Quai que vai do dia 19 até o dia 25 de julho. Nesse evento existem cinco tipos de presente. A estrelitia, o coco, feijoada, arara e o Cristo Redentor. E para você participar, você pode presentear o seu streamer favorito com esses presentes e entrar para o ranking dos patrocinadores. Esse evento possui três tipos de ranking. O ranking do super streamer, onde os super streamers vão ganhar recompensa em coin. Moldura de perfil distintivo e o top 1, top 2, top 3 ganha o efeito de entrada especial de carro amarelo. Tem o ranking dos novos streamers, que a premiação é muito similar. A quantidade em coins é um pouquinho menor, mas a premiação é similar. Coins, efeito de entrada especial, moldura e distintivo. E tem a premiação dos usuários, dos patrocinadores. O top 1 vai receber efeito de entrada especial de carro azul, top 2, top 3 de carro amarelo.